Abertura Olá! Sejam todos bem-vindos! Eu sou o Dó. Estamos aqui para cantar uma canção bem bonita para vocês. Pessoal, vamos! Eu sou o Dó. Eu sou o Ré. Eu sou o Mi. Eu sou o Fá. Eu sou o Sol. Eu sou o Lá. Ah, ah, ah. Xê. Ah, ah. Eu sou o Si. Hi, 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 hi. Pessoal, prontos? Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how lovely are your branches. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how lovely are your branches. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how lovely are your branches. Se... Se...